Oi gente, hoje eu vou trazer pra vocês a descoloração do meu cabelo que eu mesma fiz Aliás, quem fez foi a minha prima, porque eu não estava conseguindo Porque é muito cabelo nessa juba E ela fez a minha descoloração E eu usei uma tintura também Vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, passo a passo, como que eu fiz E esse é o resultado já do cabelo Vamos começar o vídeo? Assistam! 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 Então, gente, esse é o resultado final do meu cabelo Depois de todo esse processo que vocês acabaram de assistir E ficou assim Espero que vocês tenham gostado Eu só mostrei como que ficou no meu cabelo Esse é o meu resultado, gente Vocês testem o produto, leiam muito bem a embalagem Antes de vocês fazerem qualquer coisa no cabelo de vocês O meu cabelo é muito forte Eu estou acostumada a fazer várias experiências, digamos assim, no meu cabelo E estou acostumada há muito tempo E assim, eu não tenho uma pessoa certa que faça o meu cabelo Então eu prefiro eu mesma fazer Essa é a minha opção Gostou? Dá like Não gostou? Dá like de novo E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo be... Até o próximo vídeo Beijos Obrigada Tchau 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 Abertura